eu acho que ele ficou meio essa última luta ele tava e eu quero mostrar porque eu falei tanto disso eu fiz um post falando parece que ele já sabia e tudo que a gente tá falando aqui vai encaixando por isso que eu quero mostrar esse cara entrando pra luta contra o Blakovic que é a luta que ele viu olha o semblante do bicho ele sabia que ele ia ser campeão ele sabia que ele ia ser campeão olha a cara dele ele sabia ele exala a confiança ele tá com aquele sorrisinho de lado tipo presente dominante foda hoje eu vou ser campeão quase não se contendo aquele sorrisinho maroto aquilo ali tava demais 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 não tinha um cara naquela noite que tirava isso dele é verdade isso entendeu? e aí eu acho que rola um pouco do dessa parada de missão cumprida ninguém é a prova de a prova da mente né a tua mente acho que é o seu pior inimigo às vezes é o pior inimigo porque não tem não tem o que faça se você pensou que nem ele acho que o o John Heckman que é o John Heckman ele falou depois que ele ia aposentar ganhando ou perdendo eu também achava se ele ganhar ele aposenta porque você tem que analisar a situação qual luta que ele queria de coração acho que era a luta com o Prochaska ele ganhou ele foi finalizado mas ele ganhou cinco rounds daquela luta ele perdeu dez segundos da luta então era uma luta que eu acho que ele ele voltava com tesão pra fazer mesmo entendeu? aí quando botaram o outro e aí quando botaram o outro acho que ele já entra pensando assim tipo mas aí não dava pra ele fazer essa luta com o Prochaska porque o cara tá fora esse ano todo praticamente entendeu? então ele pensa assim se eu for campeão eu consigo esperar mais um ano pra lutar com esse cara? não provavelmente não então é a hora é agora e aí é o o o dever cumprido que eu falei né a missão cumprida né síndrome da missão cumprida né ele vai lá porra olha o que o cara fez olha o que o cara fez mas é lá no fundinho da cabeça dele ele falou é hoje é isso e e é foda aquela lá me me abalou aquela foi foda eu gosto muito do Globo gosto muito do Globo e é um cara só pra encerrar aquele que de 5 anos pra cá ele virou outro é outro mental foi o mental dele sabe como eu falei ele o Globo ele mudou o mental a gente não quer trocar porrada porque levou porrada aquelas coisas né o mental do Globo mudou entendeu quando ele foi quando ele começou a trajetória dele como campeão entendeu a mente dele mudou o treinamento dele mudou ele treinava até se matar a gente treinava até se matar eu e o Globo pergunta pra ele eu entrei overtraining na luta com o John Jones ele viu isso que ele tava lá me ajudando entendeu eu entrei overtraining na luta com o Chris Weidman tudo overtraining por quê? maturidade né você acha que treinar demais isso também é a mente você não tá confiando depois que ele começou a acreditar não eu peguei a mãe do treino tem dia que é um treino por dia tem dia que é um treino técnico tem dia que é mais forte aí ele deslanchou entendeu ele foi campeão né e é como eu falo sabe assim a mente ela é muito traiçoeira às vezes você tem que por isso que eu tô falando e a gente não se liga na mente sabe a gente se liga na carne o tempo inteiro sabe não é trabalhar é comer é dormir para quanto tempo você para e conecta você com o espiritual entendeu quanto tempo por dia porque a gente não é carne a gente é espírito vivendo carne é um período aqui mas quanto tempo você para e valoriza isso peraí deixa eu me conectar entendeu porque aí vem a intuição aí vem a criatividade aí vem momentos que despertam outra coisa em você sabe se você for na força do braço só brigando pela força do braço é muito cansativo é muito doloroso entendeu você não não segue sabe é o fluxo sabe do universo você não consegue é muito louco eu sou um cara que a minha a minha mente me sabota muito eu sou aquele cara que ah vou começar um projeto aí eu vou ponho tudo que eu tenho naquele projeto deu certo eu perco a vontade eu perco perdo a graça pra mim aí eu começo outra coisa sim levanta, 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 levanta larga e aí eu vou pegar o podcast é legal porque são pessoas diferentes o tempo inteiro além de ser pessoas diferentes o tempo inteiro você nunca está no topo o tempo inteiro entendeu às vezes você traz um cara que eu gosto de conversar mas que os caras não vão gostar e aí os caras não ouvem aí você fala nossa, o que aconteceu? é preciso fazer melhor no outro então você nunca tem aquela sensação do dever cumprido é é é é é é Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma